TV Lisvideu, filmagens em geral. Deni, esse ano o que preparou para o Carnaval da Bahia? TV Lisvideu aqui com o Deni. Ô, coisa boa, muita alegria, muito amor sempre, né? O Carnaval de Salvador, se não falar de alegria e de musicalidade, ela não é um Carnaval de Salvador. Preparando amor, carinho, daqui a pouco eu vou passar aqui, pela frente aqui, com o trio independente, e vai ser muita alegria. Uma boa sorte para você, que esse ano seja cheio de paz, saúde, e a TV Lisvideu, que é honrado em recebê-lo aqui, já recebeu outras vezes, e você sempre carinho com a gente. Obrigado, obrigado a TV Lis, estamos juntão, e obrigado por você estar aqui também, por mandar mensagem para a galera. Boa sorte nesse ano de 2018. Para vocês também. Que a carreira seja assim, já é, e vai ser um sucesso ainda mais, que você merece. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Deni. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. E aí 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 Olha Deixa eu agradecer Não ir para essa bancada que está aqui na frente Vou aguentar Tá doido já, tá bom Tá dando o bucetinho, né? É de alegria, isso é muito importante Acho que eu muito agradecer por esse presente lindo Que vocês deram para a gente Esse trio muito maravilhoso Boa, obrigado, viu Deus abençoe, salve muito, meu Deus A gente já conheceu várias vezes E sabe que também está aqui presente Deus abençoe, carnaval muito Obrigado, Deus abençoe Obrigado pelo presente também E estamos de novo, viu? E desculpa É porque não está aqui É Bruno Bruno também está aqui A nossa missa também Um beijo Desambição aí Parou Um beijo, desambição Enfim Alex Green Também tá ali, um beijo Todo mundo da prefeitura Ó Vou dar um beijo pra todos de novo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Se vocêuti Um beijo Um beijo Um beijo Esse cardinal o que é que a gente tem uma impressão maravilhosa na conversa, Deus abençoe viu, um beijo, vocês sabem que eu não gosto muito de conversar não, mas o meu pai tá pra conversar, é verdade, é muita verdade, tá bom, vamos embora, olha, cadê a segunda ai? A segunda ai já foi? Nunca pare, nunca pare, nunca pare, eu nunca pare, olha, eu acho que eu vou descer essa surra ai pra a gente fazer, galera, eu posso descer pra fazer com vocês ai? Posso descer? Vocês vão me proteger? Porque eu não quero descer, eu vou descer, eu quero? Obrigado! Bom, vamos. ... ... Amém. Com licença. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vai lá. Olha tudo isso. Desculpa, é porque, na verdade, a gente combinou, né, e acabou não dando certo, cara o microfone daí, cara o microfone, tô aqui diante a uma entidade que eu sou apaixonado, e que na verdade foi a minha primeira banda a cantar, muito antes da Tima Lada, né, que foi a banda Holotun, que é a coisa mais gostosa do mundo. Márcio, enquanto o microfone não chega lá, tá... TV Lisvideu, filmagens em geral, telefone 713313-0366, ou pelo WhatsApp 719-9158-4910, e-mail lisvideu.com.br, contato Luciano Lisvideu, a qualidade faz a diferença. Tchau, tchau.